Você me pega na caixa que eu desapareça Nunca mais te preocupa sem esquecer Pode fazer o coração do seu pedido Nem é sonhar, é verdade, o amor te amando é mentira Ainda não quero chorar em saudade Você me pega na caixa sentindo sempre quando Fazer, fazer com essa dor que invade Mantenha esse amor ou me mata o ciúme Você me pega na caixa Nem é sonhar, é verdade, o amor te amando é mentira Ainda não quero chorar em saudade Mantenha esse amor ou me mata o ciúme Mantenha esse amor ou me Mantenha esse amor ou me mata o ciúme Mantenha esse amor ou me mata o ciúme